Olá pessoal, eu estou aqui com a Letiane, nós estamos aqui na Feira de Artesanato na Praça da República em comemoração à Semana do Artesão e a Letiane é da Chiamaca Arte e Artesanato. E o que é que você trouxe hoje aqui para a feira? Vamos mostrar? Pode. Vamos lá. São todas garrafas decoradas, não é isso? E aqui é com borboleta, é isso? Essa aqui é com decupagem com borboleta. Legal. Em média quanto uma garrafa dessa? Essa aqui está 40. Essa aqui é aberta, se você quiser colocar líquido dentro, tem essa opção, está 25. 25 e tem outras, todas feitas por você. Sim. E tem o Douglas Geraldo que também ajuda, o marido, que não está aqui agora. Mas todas feitas aqui o que? Com crochê. Com crochê. Legal. Aqui é tecido africano também aberto. Tecido africano, em quanto? 25. 25. Em média 20, 25. Entre 25 e 40 reais. E isso o que quer? Vazo. É um vasinho. 40 reais com também tecido africano. Tecido africano. E me diga uma coisa, eu vi que a diversidade é grande aqui. Gostei do teu produto. Como é que eu te acho quando eu não acho você aqui? Pelo Instagram, Facebook, WhatsApp. Também entregamos instações. Tá. Tudo como chiamanca. Chiamanca. Chiamaca. Chiamaca. Do outro lado está aqui Letiane Geraldo e Douglas Geraldo. A Letiane é o 952463321. O Geraldo é o 92451792. Tá aí o site, Facebook, o Insta e o e-mail. Um toque de arte. Sucesso sempre, Letiane. Obrigado, é igualmente. E aí, gente. E aí, gente.